Boa tarde, estou aqui no bairro Indaiá, aqui em Belo Horizonte, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de dois quartos que nós estamos na sala, vou mostrar para vocês aqui piso laminado, aqui também nós temos aqui a cozinha, vou mostrar para vocês mais um pouco da cozinha aqui é a vista, uma vista muito boa, uma vista aqui excelente, aqui nós temos a porta de entrada do apartamento, vou mostrar para vocês aqui mais um pouco da sala aqui nós temos acesso aos dois quartos e ao banheiro social, aqui o apartamento novinho, acabou de ser entregue ao proprietário vou mostrar para vocês aqui mais um pouco do primeiro quarto aqui temos o banheiro social, aqui o segundo quarto e aqui mais um pouco da sala e é isso, se vocês gostaram deste apartamento, venha acessar nosso site venha também conferir a nossa galeria de fotos e agente seu visite, estamos esperando vocês